Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, hoje eu vim aqui desabafar um pouquinho com vocês e pedir a opinião também de vocês sobre o assunto, porque minha filha ontem completou 18 anos e ela tá já desde quarta-feira, ela já tá bastante triste, porque nem o aniversário dela, o pai dela nunca fala nem um oi pra ela no dia do aniversário, nem depois que passa, nem algum dia antes. E na quarta-feira passada, ele pegou e mandou uma mensagem pra ela, que era pra ela, se ela tinha um número da Noemi pra passar pra ele, que ele precisava muito falar com a Noemi. E ele mandou essa mensagem e nem perguntou pra ela se tá tudo bem com ela, se dá parabéns antes, porque já faltava poucos dias pro aniversário dela, que foi na quarta-feira, e no sábado ela fez 18 anos, e ontem ela tava mais triste ainda, porque o pai dela falou com ela quarta-feira passada, não deu parabéns, não perguntou se ela tava bem, e também chegou sábado, não falou com ela, ontem ela esperou o dia inteiro, ele não falou com ela, e ela tava muito chateada. E eu vou falar a verdade pra vocês, eu como mãe, eu criei ela sozinha, aí depois que ela já tava com 12 anos, daí que eu conheci o Eduardo, que a gente casou, daí ele me ajuda a cuidar dela, porque ele faz tudo, se eu, quando eu fiquei desempregada, que eu não tinha dinheiro pra manter a despesa de casa, ele sempre me ajudou, e quando ele escuta ela falando que é alguma coisa, ele ajuda eu comprar pra ela, e ele sempre me ajudou, mas o pai dela só dava pensão pra ela, porque acho que agora nem vai dar mais, porque já faz tempo que ele nem toca no assunto mais, e agora ela completou 18 anos, piorou, que ele não vai dar, né, mas ele só dava pensão pra ela a cada 2, 3 meses, teve várias vezes de demorar 6 meses pra dar pensão, e ele só dava pensão pra ela quando ele ficava meio receioso de eu ir na justiça e ele ir preso, porque sempre que eu mandava algum recado, agora eu não mando mais, sempre que eu mandava algum recado, quando passava de 5 meses que ele não mandava pensão, eu mandava algum recado, ele mandava só 200 reais, e ele tem condição de dar, porque ele trabalha num serviço bom, ainda é mecânico ainda, mas fazer o que, né, se não quer dar, a gente não pode ficar insistindo, porque eu acho que pai que é pai tem que pensar que o filho pra viver tem que ter dinheiro pra se alimentar, e o filho não foi feito só da mãe, né, mas fazer o que, né, o que eu tô desabafando com vocês, porque eu ver minha filha triste e vim contar pra vocês. No ano passado, ele mandou a pensão dela em dezembro, porque ele gosta que ela vai lá paparicar ele no final do ano, e aí no dia que chegou o dia dela viajar pra lá, eu cumpri a passagem dela pra ela ir, porque a passagem pra cidade onde ele mora lá é 98 reais a ida e 98 a volta. E eu cumpri a passagem dela e volto pra ela ir, ficar lá 15 dias e voltar depois. Então, esses 200 reais que ele deu, sobrou só 4 reais disso, que não dava nem pra ela comprar um lanche no caminho. Então, complicado, porque já fazia 6 meses que ele não dava pensão, e quando deu, foi com o interesse dela ir pra lá, pra ver ele, conversar com ele, daí eu mandei ela até Siqueira Campos, e lá ela mandou mensagem pra ele vir na rodoviária e buscar ele, buscar ela, e ele teve a coragem de falar pra ela que era pra ela arrumar um táxi pra ir ter lá na casa dele, porque ele não podia ir lá que tava chovendo, sendo que ele tem carro e tem moto. Não foi, não, falou que não ia buscar ela, daí ela falou assim, se não vir buscar eu não vai ter como eu ir aí, porque essas horas da noite, que já era meia-noite, que o ônibus chegou lá, essas horas da noite não vai ter, não vai ter o táxi na rodoviária, porque lá é uma cidade pequenininha e não tem táxis horário da noite lá na cidade, que eu já tinha tentado procurar pra ela, só porque eu liguei tudo pra não deixar ela largada lá, e aí ela falou que se não tivesse, se eu não fosse buscar não ia ter como ela ficar lá, daí ele pegou e foi buscar ela, aí ela já ficou nervosa aquele dia, daí era pra ela ficar 15 dias, ela não ficou 15 dias, porque ela percebeu que ele não tava muito tranquilo de tá levando ela. Ela ficou sentido dele, não queria ir buscar ela no rodoviário, queria que ela arrumasse táxis pra ir, sendo que o dinheiro que ele deu não dava nem pra lanchar no caminho. Aí eu que tive que fazer, claro, que a gente que é mãe, a gente não gosta de ver os filhos sofrendo, né? Eu que comprei as coisas pra ela, o caminho e remédio pra ela levar, porque moça, a gente que é mulher tem cólica, tem dor e tem que carregar remédio junto, tem que carregar o preparativo da mulher, tudo aí eu que compro pra ela, porque ela não tinha como trabalhar agora, que ela contratou 18 anos, ela já mandou currículo, já faz dia já que ela mandou currículo pra outro lugar pra ela conseguir trabalhar, até chover na tia aqui perto, e ela não conseguiu ainda por causa da idade, mas espero que agora dê certo, e ela ficou muito nervosa por isso, e eu vim contar pra vocês, desabafar um pouquinho, e conto com o apoio de vocês aí, e eu fico triste por isso, porque agora que ela completou 18 anos, agora ele não vai nem lembrar mais dela que ela existe, porque ele nunca, nem no aniversário dela, ele nunca mandou mensagem pra ela, nunca falou com ela, e ele só fala com ela quando ele quer que ela vai passear lá, pra uma passar os dias com ele, vamos ver no final do ano, se acontecer o mesmo, eu conto pra vocês, porque agora ela já completou 18 anos, com certeza ele não vai dar mais atenção pra ela, porque ele só tava esperando chegar aos 18 anos pra ele não ser punido, e vamos ver no final do ano se ele vai mandar mensagem pra ela e pra lá, ela tá muito nervosa, não vou falar nada pra ela pra não colocar ela contra ele, deixa ela resolver, porque ela já tem o pensamento dela e a cabeça dela já pensa o que é certo e o que é errado, se ela quiser ir lá no final do ano, ela vai ter o dinheiro do bolso dela ou do bolso nosso, né, porque sempre foi o Eduardo que pagou a passagem dela, porque o dinheiro que ele dá, não dá nem pra comprar lanche no caminho, um lanche na rodoviária é 8 real, 7 real, e se for comprar um refrigerantezinho, tem que levar um dinheirinho a mais pra comer no caminho, e agora que ela já completou 18 anos, com certeza ele não vai dar mais dinheiro pra ela. E é isso, pessoal, eu vim contar pra vocês, porque eu já vi muitas cenas de pessoa contar que o pai não liga, como meu pai mesmo, meu pai ele abandonou minha mãe quando ela e eu estava, minha mãe estava gestando de mim ainda e nunca mais se preocupou comigo, ele me conheceu depois dos 43 anos e mesmo assim ele não se importa muito comigo, eu acho que um coração assim que não tem sentimento, eu imagino. Agora, a pessoa abandonar, assim, imaginar que o filho cresce com vento ou com capim, né, é tão difícil isso, né, mas espero que minha filha um dia possa tirar isso da cabeça, esse ressentimento dela, porque ela tem sentimento mesmo por isso, porque sabendo que ele é pai, não se importar com ela, nem pra perguntar se ela tá bem. Se ele não tivesse ligado pra ela, como os outros anos ele nunca ligou mesmo, nunca tivesse mandado mensagem, ela ainda ia passar tranquilo, porque passar e me ia esquecido. Mas quarta-feira passada ele falou com ela pra perguntar do telefone da Noemi que ele precisava falar com ela e não perguntou pra ela se ela tava bem, não falou nada do aniversário dela, por isso ela ficou muito magoada. Eu vim aqui contar pra você e desabafar um pouco, porque aqui é o lugar que eu desabafo minhas coisas com vocês, porque eu sei que vocês estão sempre junto comigo. Não vou falar o nome nem o lugar que ele mora, porque ele é muito conhecido na região que ele mora e ele foi até candidato a vereador e ele é muito conhecido por lá, mas deixa quieto isso pra lá, porque eu não dependo dele. Ela precisava do carinho dele, mas ele não sente dar carinho pra ela, não vou fazer o quê, né? E é isso, pessoal. Deixa o seu joinha, compartilha o vídeo com seus amigos, deixa nos comentários se você conhece mãe, como eu assim que sofro de ver o filho querendo a atenção do pai, não tem, porque o pai não tem amor pelos filhos, porque se tivesse amor eu acho que ligava pelo menos pra perguntar se tá tudo bem, né? E é isso, beijo e até o próximo vídeo.